Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo aí um jogo pra vocês aí Runner 2 Futuro Legend of Ritmin Alien É isso aí galera, é um joguinho aí diferente aí que eu achei na PSN aí PS Plus aí, tá gratuito pra quem tem assinatura PS Plus Ele tá gratuito aí, espera aí que vocês gostem do Gameplay, né? Não conheço nada do jogo, vamos ver o que a gente consegue arrumar no jogo aí O jogo aí, pelo jeito, ele é bem plataforma aí Vamos arrumar a tela aqui, pera aí, opa, opa, aqui, aqui, volta pra cá Esse aqui é o brilho, né? Se você jogar para o lado direito ou esquerdo, tanto o lado direito é mais o brilho, né? Vai dando mais brilho no jogo Pra cima e pra baixo é pra você ajeitar mais os cantos da tela, né? Eu acho que aí tá bom, chique Vamos lá Runner 2 Futuro Legend of Ritmin Alien Auto Save, beleza É, as meninas superpoderosas aí Tem um bagulho bem louco aí Vamos aqui, vamos Bacana, galera Vamos lá, meu suquinho de cevados aqui, galera Um país de maravilhosa imaginação, encontrado apenas no apex de luz e matéria Um wavelength do espectro óptico, aberto pelo Timbaltot maníaco, para trapar e ensinar nosso protagonista galantoso Confuso e sem companhia, nosso herói pondera sua posição atual A única coisa que permanece claro para ele agora é que ele tem caído a um esquema vulgar Bacana aí, uma apresentaçãozinha aí, bem básica aí Vamos lá, Start Game, Lead the Boards Vamos que vamos, vamos no Help Option, né? Pra ver o que a gente encontra aqui nesse gameplay aqui Aqui é os controles, não, How to Play, né? Que é tudo que tiver no jogo Controles, Settings, vamos no How to Play Aqui não muda nada, cara, não tô entendendo nada aqui nessa bagaça Aqui não tá mudando nada Os controles, vamos ver Free, Slide, Blocking Tô indo no Up, Jumping, LX e o Kicking Dance, olha, o cara até dança, isso é importante Vamos aqui Volume, Música, Vibração, não É só ir pro Gameplay, galera É ir pro Gameplay Lembrando que este é mais um oferecimento da Central Kiss Cada clique um jogo novo, é isso aí Hoje é a segunda-feira aleatória, galera Isso mesmo, resolvi estar trazendo este Gameplay pra vocês aí Espero que vocês gostem Vamos lá, é aqui mesmo Primeiro estágio Lembrando que este aí é um jogo de plataforma, né, galera? Era um jogo bem simples aí Realizando que ficou bacana este jogo O vídeo está meio alto o som Daquela abaixadinha no som, aí senão vai sair o som pra tudo quanto é lado Aí vai sair da ECO e vamos pivão Nosso herói está guiado para sua perda de skype E assim começa o seu trabalho em... A WELKIN WONDERLAND É galera, esse joguinho aí basicamente é um jogo que ele não para... É galera, esse joguinho aí basicamente é um jogo que ele não para... Ele vai andando, vai correndo e você só vai pulando Pegando o que tem de pegar É bacana, é um joguinho que tem muito, muito assim, muita... Nossa, caiu! Ah, que legal, cara! Ele volta no checkpoint Bacana isso aí Vamos lá, pula, pula, pega aí o Ultra Vamos, pula de novo Nossa, bateu! Se ele bater em alguma plataforma já era Aí o bicho pega Lembrando galera Que esse jogo aí ele está disponível na PS Plus Para quem tem assinatura Plus Ele já está disponível gratuitamente Isso mesmo, gratuitamente aí Para você estar curtindo esse game aí Plataforma aí Tipo, ele vai correndo e não tem como parar, entendeu? E vamos que vamos E ele vai liberando as coisas devagar Tipo, a única coisa que nem no começo do gameplay Como vocês viram aí Eu estava disponível aí O... O... Como é que eu posso dizer? Estava disponível aí Kiki e tal E mais o... O Dance, né? Só que por enquanto Eu só pulei por enquanto Mas é isso aí galera Vamos que vamos Eu vou tentar fazer alguma coisa nesse game aí Lembrando aí Que isso aí é segunda-feira aleatória aí Para vocês aí Que gostam do gameplay aí Que estão acompanhando o canal do Metralha Espero aí que vocês gostem aí Colocando minha cara bonita aí Para vocês aí Que gostam de ver a cara bonita do Metralha Agora... Não, por enquanto é só pular Correr Vamos que vamos Pular aí os cabecinhos Não sei se vocês lembram daquele desenhinho lá do... Dos... Dos DuckTales Lá do... Do Pateta Todos os caras lá Tinha... Do... Como é que chama não? É a Oro Warner lá Tem aqueles carinha ali Que parece aquele... Exeterrestre lá do desenhinho Cara Mal barato Então vamos que vamos Vamos pular aqui Pega ali Vamos pegar Ouro Nossa Caiu já era Começa tudo do zero Não pode cair Não pode bater Não pode fazer nada Tem que ir pulando aqui Pegando E galera Gostaria de estar agradecendo A todos vocês aí Que estão acompanhando o canal do Metralha Espero que vocês estejam gostando aí Do conteúdo oferecido a vocês Lembrando que isso aí É um jogo aí Aleatório aí Que eu resolvi estar colocando Para vocês aí Na segunda-feira aleatória Quarta-feira agora Eu gostaria de estar Comunicando a vocês aí Sobre o novo desafiado Porque a gente já Fez o desafio aí Na quarta-feira Para a D Galvão Ela acabou aceitando Galera Isso mesmo Eu esqueci de estar falando E postando um vídeo Para vocês aí A D Galvão Ela aceitou o desafio Isso mesmo Ela acabou aceitando o desafio E a gente está Muito contente aí Por ela ter aceitado Cara Uma pessoa muito humilde Muito bacana aí Que levou tudo Numa brincadeira Numa boa aí Nossa cara Se eu continuar morrendo Desse jeito Vocês só vão ver Essa parte É aquela coisa Vamos ver Qual é que é desse game Se você aí É plus aí E está afim De um jogo diferente Para estar Desestressando E saindo um pouco Fora do FPS Cara Esse daí É um joguinho Que eu achei bacana Estar comprando ele Comprando não Baixando né Porque Você acaba Sendo plus E acaba Tendo Tendo os benefícios Aí de alguns jogos Gratuitos Então Esse é os benefícios Da Playstation Plus Eu estou falando Meio que Nossa Aí Graças a Deus Pelo menos Ali É isso aí Vamos que vamos É um jogo Plataforma Galera É um jogo Simples Para quem gosta De dar uma descontraída Em alguma coisa Diferente Para não estar Focado Em apenas Jogos de tiros Não estou falando Que não é bom Mas eu estou falando Mas eu estou falando Que meu Vale a pena Você variar um pouco Então é isso aí Um joguinho Que vale a pena A gente está jogando Espero que vocês Estejam gostando Aí Do conteúdo Oferecido Vamos pular Aqui Corre Corre Minha cara O que aconteceu Olha lá Tem um salgadinho gigante Ali atrás Ali É um avião Olha que barato Bacana Tomar um suquinho Aqui Que o negócio É osso Então galera E também aproveitando Esse momento aí Dando um tempo Eu fui desafiado A fazer o Battle Roça E o Code Roça Pelo inscrito Só que infelizmente Galera Eu não posso Estar usando A ideia Dos outros canais Que nem no caso O Battle Roça E o Code Roça É do Zigueira Eu não posso Estar usando Então eu tenho Que tipo Bolar outra coisa Então Quem me desafiou É o Dan Mendes Ele falou pra mim Que me desafiou A fazer o Code Roça Ou o Battle Roça Só que daí Eu falo pra ele O seguinte Dan Mendes A brincadeira É da hora A gente topa Só que eu não posso Estar usando Então você bola Alguma coisa aí Que a gente Faz algum desafio Aí cara Porque desafio Dos inscritos É isso aí A gente tá brincando Né E colocando Tipo assim A gente mais Em contato Com nossos inscritos Então eu vou Tá aceitando Algum desafio De vocês aí Como eu aceitei O último desafio Aí Espero que vocês Tenham gostado É divertido aí Eu acho que é uma forma Da gente tá aproximando Se aproximando mais Dos nossos inscritos E tá dando Aquele apoio No canal Então Se você tem algum pensamento Aí Dan Mendes Aí se você quer Colocar alguma coisa Em prática Aí A gente Tá aceitando Qualquer coisa Aí menos Esse negócio aí De dar uma de viadinha Porque pra mim Porque pra mim Não colo isso aí Mas do resto A gente aceita tudo Focado no gameplay Num Nossa Morre mesmo O filé da mãe Cai lá embaixo Parece uma latinha De Não latinha não Como é que chama Aqueles bonecão do posto Mesma coisa Igualzinho Galera Eu vou fazer mais Essa fase aqui Pra vocês Só pra não passar Em branco Aí Mostrando esse gameplay Pra quem tá interessado Em comprar Esse jogo Ele está disponível Na PSN Tá disponível Pra quem tem O Playstation Plus Aí Pra quem quer Pegar ele de graça Nossa Cai e morri Eu acho que é uma boa Investida Pra quem tá Foi que nem eu disse Pra quem tá afim De sair fora um pouco Daquele FPS E morrer bastante Mas é isso aí É que os pulinhos Dele é meio Meio limitado Cara Isso daí Eu achei meio estranho Cara Porque tipo assim E fora que eu já De vez em quando Você perde o foco Porque ele corre Ele fica muito No canto da tela Então às vezes Você acaba perdendo Um pouco o foco Não ia falar Que é a cerveja Não Que a cerveja Não tá fazendo Não cheio Tô brincando Galera Mas vamos Vamos Vai Pula A última tentativa Se eu não conseguir Dê like Favorito Se inscreva Dê aquele apoio Do metralho Aí Que a gente Tá fazendo aí O melhor Que a gente pode Pra vocês Aí Não Vou tentar Mal a vez Pra não ficar Tão feio Espero Espero que agora Eu consiga Então galera E aproveitando Também falando Pra vocês Que sexta-feira Desafio dos inscritos Vamos ver Qual desafio Vai ser Espero que seja Um desafio Bem fácil Bem fácil E meu Não apela Não Galera O último desafio Fiquei sabendo Que foi Foi um desafio Sucedido Pelo Neo 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 O Cavaco Games Falou nos comentários Vários Que é O desafio Se chama Oni Oni Man Oni Arme Oni Arme Oni Man Uma coisa Assim Quer dizer Uma arma Um homem Então Meu Que desafio Filha da mãe Cara Pra quem Criou Esse desafio O cara Pensou Numa coisa Impossível De ser Realizada Eu gostaria De estar Vendo Alguém Que conseguisse Fazer Aquele desafio 100% Cara Porque Não é fácil Não Você chegar E Jogar Contra o time Todo Mas galera Eu to morrendo Demais Pelo amor de Deus Vamos que vamos Vamos Netraga Não pula Errado Caçando Agora Dessa vez Eu passo Esse negócio Aqui Vamos ver Ó Quase caí Em cima Da cabeça Do bicho Vamos Netraga Vamos Netraga Agora Foi Agora Vai Agora Vai Ah Meu Deus Do céu Agora Não Foi Puta Merda Que joguinho Filha Da Mãe Meu Deus Do céu Viu Vamos Lá Vamos Lá Netraga Vamos Se a gente Pega Alguma Coisa Aqui Pula 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 Tipos 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 Gameplay Possa Ser Que Eu Continue Jogando Esse Jogo Aí Zerar Junto Com Vocês Fazer Uma Segunda Feira Ele Outra Segunda Feira Outra Mas Se você gostou Dê like Favorito Se inscreva E lembrando Que esse jogo Está disponível Para você Baixar Na PSN Isso Mesmo E Está Disponível Gratuitamente Para quem é Playstation Plus Espero que vocês Tenham gostado Dê like Favorito Se inscreva E dê Aquele apoio Para o Metralha Valeu Metralha Gamer Com mais Um Gameplay Na segunda Feira Aleatória Tchau